Fala meu povo galerístico do Big Tweet Brasil! Hoje temos mais uma prova aqui no nosso jogo para saber quem fica e quem vai embora. Mas antes disso, vocês deixem o like, deixem o comentário e participem do nosso canal, ok? Para o vídeo de hoje, vocês vão ver a prova sendo executada. Tudo o que foi feito na prova sendo executada, vocês podem fazer. Nada fora disso. A única coisa que eu não fiz foi mostrar o meu rosto, coisa que vocês têm que fazer. Mostrar o rosto, não pode editar, ok? E fazer 1, 2, 3 para começar a prova e finalizar depois do negócio, ok? Lembrando que tem um momento em que eu dei uma ajudinha com o copo para segurar. Isso vocês podem fazer. Agora se vocês colocarem o copo cair, tem que começar tudo de novo. Quando eu digo tudo, é desde o começo, ok? Então vamos para a prova, eu espero que vocês se deem bem. E também deixem um joinha para nós no vídeo de hoje, ok? E também deixem um joinha para nós no vídeo de hoje. E também deixem um joinha para nós no vídeo de hoje. E também deixem um joinha para nós no vídeo de hoje. E também deixem um joinha para nós no vídeo de hoje. E também deixem um joinha para nós no vídeo de hoje. E também deixem um joinha para nós no vídeo de hoje. E aí Essa foi a prova de hoje do BigTweet Brasil. Eu espero que vocês se saiam bem. Não saiam sem ver outros vídeos. Depois que quiser realizar a prova, volta aqui, vê mais vídeo e ajuda nós. E aí